e aí galera beleza hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um anzol de pegar as brutas o muçul em guia a cobra d'água então vamos lá galera um peixe muito gostoso de comer então vou ensinar vocês fazer o anzol dele quer ver ó eu vou precisar aqui de um cabo de vassoura de uma corda fina de um anzol burguês de uma chumbada de tarrafa tarrafa é uma chumbada de tarrafa de rede também dá para passar a corda então vamos lá então galera vou começar cortando o toquinho aqui galera você vai cortar o toquinho em 30 cm ó 30 cm vai ficar parecido com isso aqui ó ó beleza já tá pronto para pesca eu gosto de fazer uma finquinha aqui depois explica porquê então vamos começar a cortar tocando cortando o toquinho galera vai se inscrever no canal aí compartilha o vídeo com seus amigos que gostam de pesca ó vamos fazer então mede aqui 30 cm aqui ó 30 cm machada aí que eu ganhei de presente do julho meu parceiro julinho solda cara é massa tá bom então cortar aqui ó o trem é bom ó trem é bruto não é galera olha olha agora agora aqui galera agora eu vim cá e fazer uma finca ó vou explicar a finca porque eu gosto tá muito grande a a e aí a a prontinho galera ó pegou tô aqui em 30 cm agora eu vim cá fazer o nozinho aqui ó de forca 3 laçada aqui pegou tá maior não tá? ó ó ó... 1-2 2 3 né que eu vim cá eu gosto fazer esse nó aqui que eu aperta para caramba galera? ó ó essa laçada aqui é boa Está aqui a laçada Não está Apertando o toquinho Eu gosto de fazer o que? Eu gosto de pisar Eu piso Puxo Vai apertando Apertou Cada outro nó aqui galera Outro nozinho Fortalecer mesmo Pronto Agora aqui Se eu vim cá com a chumbada da tarrafa Ou se não de uma chumbada de rede Chumbada é tudo igual mesmo Aí Passei Pego uns aos hamburgueses top Forte Isso aqui arranca Já o galera Passa aqui Vem cá e dá um nozinho A laçada aqui Acho que é um nozinho de furco Nozinho que eu prendi com o Lucas No parceiro Passou Fez Galera se inscreve no canal E galera Compartilha esse vídeo aí Aqui Essa pesca violenta Prontinho galera Ó Deixa eu mostrar pronto aí Ó Olha como é que fica aí Ó Viu? Ó Enrolou 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 Prontinho galera Ó Igual esse aqui Aí você já pode pescar já Então galera Se inscreve no canal aí Deixa o seu like Pra fortalecer mesmo Família E compartilha o vídeo Com os amigos Viu? Se inscreve no canal Obrigadão galera Feche Um Viu? Viu?